Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Ozolegista e instrutor do curso Ozolegista. Pessoal, o nosso curso tem mais de 100 videoaulas gravadas com passo a passo completos de todas as minhas técnicas de assentamento de pisos e revestimentos. Essas aulas você pode ter acesso por meio de computador ou por aplicativo no seu telefone celular. De forma simples e rápida você estuda em qualquer lugar e também vai ter assessoria comigo no WhatsApp sempre que você precisar tirar uma dúvida. Além de tudo isso, você vai ter o nosso certificado no final do treinamento também, comprovando que você é um aluno do Ozolegista que sabe todas as minhas técnicas. E o melhor de tudo, pessoal, por apenas R$ 99,50 pagamento único. É isso mesmo, o curso Ozolegista com todas as minhas técnicas de assentamento de pisos e revestimentos por apenas R$ 99,50 pagamento único. E o melhor, o acesso é vitalício. Você comprou o curso, ele é seu e você pode estudar qualquer dia, qualquer horário, em qualquer lugar. É isso aí, pessoal. Venha para a maior comunidade de Ozolegistas profissionais do Brasil. Curso Ozolegista, todas as minhas técnicas por R$ 99,50 pagamento único e acesso vitalício. Vem!